Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria. Aquele momento de pausa do seu dia, onde a gente senta para almoçar juntos e a gente fala de consultoria. Onde você pode se atualizar, aprimorar seus conhecimentos. Aquela pausinha estratégica, não só para almoçar, mas para aprender também. É um prazer poder dividir com você esse momento do meu dia, onde de fato eu paro para almoçar e posso contribuir aí com o seu crescimento profissional como consultor. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Daline, Elisa, Amanda, Carol, Raquel, Natália, Lia, Viviana, Ju, Marília, Marli, nossa gente, estou sem óculos. Laís, Jo, Vick, Paula, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira, um bom almoço para você. Conta aqui para mim se você já almoçou, se você vai almoçar ainda. Eu daqui a pouco vou almoçar, vou fazer uma pausinha aqui. Depois que eu falar com vocês, vou sentar lá, vou almoçar. Mas é bacana a gente ter essa pausa do dia para poder falar de consultoria e eu poder contribuir aí um pouco mais com o seu crescimento profissional. Comenta aqui para mim no chat, nos comentários aqui, se você já atua na área de alimentos, como RT, como consultor, quero conhecer um pouquinho do seu momento profissional, tá? Oi, Sabrina. Oi, Jéssica. Oi, Edilene. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar com vocês, ainda falando um pouco sobre responsabilidade técnica, que é o assunto que a gente está falando mais essa semana. Quero falar com você sobre o que o RT precisa saber, o que ele precisa estudar para desenvolver bem o seu papel dentro da cozinha, né? A gente tem a nossa formação na área de alimentos que nos dá essa atribuição de atuarmos como responsáveis técnicos. Mas, muitas vezes, a gente sai da faculdade, mesmo tendo essa atribuição, sem entender de fato o que a gente precisa estudar mais, onde a gente tem que focar mais na nossa atenção, quais são os assuntos que, de fato, nós vamos aplicar na prática. E é isso que eu quero trazer para você hoje, tá? Estou na sua mentoria já atuando. Que legal, Viviana. É que eu fico feliz de saber, viu? que você já está atuando, que está próximo aqui da gente na mentoria. Sucesso aí para você, viu? Bom, a base do trabalho do RT são as boas práticas, tá? Ele precisa ter essa consciência de que o foco do trabalho dele é garantir a oferta de alimentos seguros para os clientes desse estabelecimento. Para os pacientes, para os alunos, para os trabalhadores, enfim. Tudo depende do local que ele trabalha. Se é numa escola, se é num hospital, se é numa fábrica, se é num serviço de alimentação, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber que o principal papel do RT é esse. Oferta de alimentos seguros. Implementar um bom controle de qualidade. Manter ali no estabelecimento uma rotina, né? De cuidados, de proteção em relação aos alimentos. Em cada uma das etapas do processo. Manana, qual que é o meu guia? Qual que é o meu direcionamento em relação a isso? Como que eu sei se eu estou fazendo certo ou errado? Que parâmetros que eu tenho que seguir? Que procedimentos que eu tenho que implementar? A base do seu trabalho é a legislação sanitária, tá? Então, você precisa conhecer com profundidade, Com profundidade, a legislação sanitária. Não é saber um trechinho ou outro. Não é saber só o que você acha que é importante. É conhecer, de fato, a legislação. Porque ela vai direcionar todas as adequações que você vai fazer no estabelecimento. Ela vai direcionar aquilo que você precisa orientar ao seu cliente, que ele precisa melhorar. As suas orientações em relação à equipe. É a legislação que vai te direcionar. Porque nós, da área de alimentos, precisamos seguir o que a fiscalização sanitária diz. Nós não podemos fazer nada sem estar focada no que a fiscalização vai cobrar do nosso cliente. Imagina se eu faço uma mudança no estabelecimento do meu cliente? A fiscalização é contra isso, tá? Então, para que eu não cometa erros, Eu preciso seguir o que a legislação diz. Então, eu preciso conhecer a legislação com profundidade. Como que eu faço isso, gente? Estudando a legislação, entendendo a legislação, Sabendo interpretar essa legislação e aplicando ela na rotina do estabelecimento. Que legislação é essa que eu tenho que saber, Mayara? A principal para a Serviça de Alimentação é a RDC 216. Que dispõe de um regulamento técnico de boas práticas para a Serviça de Alimentação. Além disso, você pode verificar se na sua cidade, se no seu estado existem legislações municipais ou estaduais que você também deve seguir, tá? Mas a base do nosso trabalho é a RDC 216. É uma legislação federal publicada pela Anvisa em 2004 que você precisa conhecer. Ela já está em vigor há bastante tempo e ainda é cobrada dos estabelecimentos, tá? Como RT, você vai ser o profissional que vai ser cobrado em relação à aplicação do que a sua legislação diz na prática, Dentro da rotina do estabelecimento do seu cliente. Outro ponto importante, gente, é entender a legislação, saber interpretar e aplicar o que ela diz, né? Então, o que a legislação diz? Ela fala sobre as instalações do estabelecimento, edificação, instalações, equipamentos, móveis, utensílios. Fala sobre a higienização de toda essa instalação, fala sobre controle de pragas, manejo de resíduos, abastecimento de água, traz várias exigências em relação aos manipuladores. A legislação fala também sobre matérias-primas, ingredientes e embalagens, preparação dos alimentos, exposição do alimento ao consumo, distribuição desse alimento, transporte do alimento. Fala ainda sobre os documentos obrigatórios e sobre as responsabilidades nesse local, tá? Então, olha quanta coisa que eu tenho que saber pra que eu possa fazer bem feito o meu trabalho como RT. Então, assim, é um trabalho que, quando bem feito, traz muito resultado pro estabelecimento. Eu preciso saber a legislação, aplicar na prática, capacitar a equipe, supervisionar esse estabelecimento, direcionar a equipe, cobrar quando for necessário, orientar a liderança pra cobrar a equipe na minha ausência, porque eu não tô lá todos os dias e nem todos os horários. Importante entender isso. Pra que esse estabelecimento funcione certinho, aquilo que a legislação diz e cobra.